Deixei na merda aí um aí Boa, eu matei Seu colega tá remobilizando, muito bem Tirei colete dele, hein Ah, que isso? A arma travou, véi Apertei pra poder atirar, não atirou A gente conhece Cara, lá na principal, na casa principal Vamos na caixa, vamos na caixa Melhor do que ficar trocando com essas armas bosta Tem cara de sniper aí, mirado em nós Mas tem que voltar e fazer o vant, mano Ali na loja, ai Vamos fazer o vant ali Vant é inimigo ativo Ó, sniper Tão detectando uma vulnerabilidade na rede inimiga Tô com o dinheiro aqui, catai tem Mirou em mim Dá pra dropar e fazer vários match Dropa, dropa que eu faço outro também Ó, dropei príncipe Leva um pra cê Tá, tá aí, tá aí Beleza Vant aliado online Achei outro vant aqui O cara tá aqui comigo, os cara tá aqui comigo Caralho, mano Vá Derrubei Como que esse cara me matou, mano? BANT R, hostil no ar Cuidado Tá lá no mesmo lugarzinho, né, no mesmo lugar? Derrubei BANT aliado na área aqui ó o outro aqui ó embaixo embaixo consegue marcar príncipe a pulei já tomou né filho não vem assim não bobinho ó o time todo subindo daqui de baixo mas tem que pegar eles tem um vant nosso na área que dentro tá um tiro tá derrubado aqui ó tá derrubado eu preciso de cartucho aqui fora o cara achou bebe e o cara tava em cima aqui tá aí ó tá aí com vocês a costa o inimigo descendo na área de olho no céu e sem colete esse aí e nós tá pequenininho que a massa sim tô vendo o próprio vant eles vão tentar cair aqui de novo viu os cara é atrevido essa caçada aqui aqui o bote tá lá só marca desceu desceu lá é um bote desgraça Ah, não. Consegui. Os inimigos mobilizaram o Vant R. Tô indo nesses caras, hein, mano. Dá um... Vai, cara, aí quem marcou isso aqui. Agora já tô aqui, pai. Caralho, esse cara pegou Ghost? Que porra é essa? Vant inimigo no ar. Não, tá aqui o cara. Tá aqui, tá aqui. Vant R aliado online. Tá embaixo aqui, ó. Chegou aí. Tem outro? Tem. Tem mais um, tem mais um. Puxou de mim. Só se quiser que eu salto o Vant, eu vou soltar. Boa. Se prepara. A janela de ressurgência vai começar. Tem de frente, embaçado. A gente ganhou trio versus squad agora. A gente tem que fazer o... Eu tenho o Vant, eu tenho o Vant. Você tem o Vant? Puta que pariu. Travou a porra do meu jogo. Esse dinheiro aí não dá pra pegar, não? Puta que pariu. Você tá com o Vant, né, príncipe? Tô. Eu tô com o Vant aqui também. Só, ó. Calma aí, segura. Aqui na direita tem vários times. Vamos estourar o... Esse Vant R aqui, ó. Não tô suído, não. Perdão. Cara, parece que tá numa balada, velho. Pode soltar o Vant. Já tá indo só cara aí, ó. Sua feiura, fica gritando aí no ressec. Nossa, eu era o cara pra arrebentar, velho. Porra lá. Desativada. Agora é desmulada. Porra. Pula aqui caralho Soldado inimigo chegando Mandando inimigo Bande inimigo ativo Bora Ah, não acredito Mata desflançada Fumassa, fumassa alguém O cara ousado Acho que é o cara em cima do morro Aqui, viu? Em cima do morro? É, eu vi caindo de PQD Muito cara ali, tá? É, você vai falar agora Linha Ponto verde, ponto verde Tô vendo Puta, eu tô com 13 bala tio Tem missão hein príncipe Aqui ó, compra aí, compra aí Fechou Aqui ó Cadê essa loja? Pelo amor de Deus, vem logo fi Tá missão aí ó Tem um vant nosso na área Tem um vant nosso na área Tem que tratar de bom pra mobilizar meu sol Puta príncipe, fechou a porra da coisa mano Tô com 14 bala só Tá de bom, cara aqui ó Cara aqui, cara aqui com nós Fiz Tchou Tem que tratar de tirar esse Eu tô precisando disso Cochando aí ó É, não tem Fiz Vai plaqueta aí Com pravante aqui ó nossa tiraneira vai me finalizar a mano atira nele príncipe mano eu não vi eu tava tava na visão eu peguei eu comprei uma máscara aqui que eu sou em máscara o inimigo e morre para o outro e solicitando o voo de reconhecimento online para mim é o outro entrou a entrou aqui tem os dois dois aí ai cara tem dois mano tá na merda tá na merda tá na merda tá rilando o outro tá deitadinho aí tá deitadinho aí derrubem derrubem o outro tá indo pra ele tá rilando tá rilando jogou alguma coisa lá que isso cara que que squad embaçado pai que squad embaçado o amor o cara tá nesse quad ainda tá jogando galerinha agora puxa aí puxa aí